Olá turminha do terceiro ano, galerinha da tia Mônica, a turminha da tia Dani, né? Espero que vocês estejam bem, estamos com muita saudade de vocês, né? Espero também que vocês já estejam aí com material de ciências e agenda, mas deixa aí de lado um pouquinho porque agora a gente vai conversar com Deus. Então coloca a tua mãozinha na posição, fecha os olhinhos, se concentra e vamos conversar com ele. Querido Deus, quero te pedir que nos proteja e livra-nos de todo o mal. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos colegas, os professores, a nossa escola e a Campos Teus Anjos ao nosso redor. Amém! Pronto! Agora eu vou pegar aqui o meu caderno pra gente ver quem acertou, né? Os alunos que acertaram aquela brincadeira, que era assim, né? Na aula passada, que a tia Mônica escreveu a palavra saber, né? Desse jeitinho aqui. E aí eu fiz algumas perguntas, vamos ver quem acertou, né? A primeira pergunta é o seguinte, a den... não, desculpa, gente. A primeira pergunta está bem aqui. A cólera é uma doença causada por bactéria. Ela ocorre geralmente em lugares onde não há... onde não há o quê, gente? Com S. Saneamento básico. E aí, acertaram? Acertaram, né? Foi muito fácil. Agora sim, a número 2. Vamos ver aqui o que tem na número 2. A dengue é transmitida pela picada de um mosquito. Que mosquito é esse, gente? Muito fácil também, né? Aedes... Aiegite. Aedes aegite. Pronto! Tenho certeza que vocês também acertaram. A terceira perguntinha diz o seguinte... É para completar, né? O mosquito causador da dengue tem as cores preto e... Branco. Certo? Preto e branco. Quarta. A pessoa que contrai a cólera tem diarreia forte e perde água em... Vem o quê? Excesso. Excesso. Vamos lá para a última, para ver se vocês acertaram. R é a quarta letra de um dos sintomas da dengue. E aí, colocaram o quê? Vamos lá, vou colocar aqui. É a quarta letra. Febre, não é isso? E aí, agora eu vou dizer quem foram os alunos que mandaram a resposta para a tia. Anotei aqui. Quem acertou foi... Só a turminha da tia Dani que mandou para a tia. Mas eu tenho certeza que a turma da tia Mônica e o restante também acertaram, porque estava fácil. Só não mandaram para o WhatsApp da tia, né? Então, quem mandou foi... Lucas Daniel, parabéns Lucas Daniel, show de bola. A Angelina, parabéns Angelina. A Marina, parabéns Marina. E a Giovanna, um beijão para vocês. E parabéns, viu? E obrigada por ter participado da nossa aula. Agora vocês vão pegar o livro Marcha Criança de Ciências, para a gente corrigir a APC, ok? E a APC foi aqui na página 155. A primeira diz o seguinte, espero que vocês já estejam aí com o livro aberto. Qual é o risco que as pessoas desta casa estão correndo com a água parada nos vasos e nas garrafas? E aí, gente, colocaram o quê? Vamos lá. Primeira, né? Elas correm o risco de contrair, correm o risco de contrair a dengue, né? A dengue, vírgula. Uma vez, uma vez, uma vez, que a água, a água parada, a água parada é utilizada, é utilizada, é utilizada, é utilizada como criadouro, como criadouro, como criadouro, criadouro do mosquito, transmissor, 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 da doença. Bom, tia, a minha não está igual, mas está parecida, ok, tá? Dá para saber se está correto ou não. Vou ler novamente. Elas correm o risco de contrair a dengue, uma vez que a água parada é utilizada como criadouro do mosquito, transmissor, da doença. A segunda diz o seguinte, faça um cartaz com o tema a seguir e exponha-o na escola. Vamos todos colaborar para o mosquito da dengue não se multiplicar. Você também pode ajudar, isso infelizmente não dá para fazer, né? A não ser que vocês tenham aí feito no caderno de vocês ou até mesmo na cartolina para mostrar aos pais e os adultos da casa de vocês. Terceira, pesquisa e escreva alguns cuidados, além dos citados abaixo, podemos evitar a cólera. Beber somente água filtrada, fervida ou tratada com cloro. Lavar bem as mãos após usar o vaso sanitário. Vamos lá. Terceira. O que a gente pode estar completando aí? Mais um. Lavar bem as frutas. Lavar bem as frutas. Lavar bem as frutas. Os legumes. Os legumes. E as verduras. Outra. E as verduras. Mais um. Vamos lá. Botar o pontinho. Só comer... Só comer... Bem cozido. Alimentos, aliás, alimentos... Bem cozidos. Bem cozidos. Bem cozidos. Principalmente... 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 Vivo. Carne bovina ou suína? Carne bovina... Ou... Suína. Ou suína. Vivo. Aqui tem uma viva. Peixes. Peixes. E frutos do mar. E frutos do mar. Ponto. Lavar... Vou botar outro pontinho bem aqui. Lavar... Bem... As mãos... As mãos... Antes... Das... Das... Refeições. 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 Bom, vou ler novamente. Lavar bem as frutas, os legumes e as verduras. Só comer alimentos bem cozidos, principalmente carne bovina ou suína, peixes e frutos do mar. Lavar bem as mãos antes das refeições. Enquanto vocês vão dando uma olhada aí, eu vou lendo aqui a quarta. Visite um posto de saúde e consiga folhetos informativos sobre doenças. Use material como modelo para elaborar seu próprio folheto. Que tal escrever sobre como se contrai e como se evita a cólera? Pesquise. A pesquisa que você fez na atividade anterior pode ajudá-lo, né? Essa daí é pessoal, certo? Até mesmo no livro, né? Você não precisa necessariamente ir no posto. Aqui no livro tem falando que a gente... Que é causado por uma bactéria que se multiplica rapidamente no intestino humano, né? Vocês... Acho que vocês devem ter colocado isso. Devemos nos prevenir tendo cuidado com banho, alimentos cozidos, como tem na lousa, né? Evitar comer alimentos crus, lavar bem os vegetais. Essas coisas que a gente já sabe, certo? Agora vocês vão dar uma olhada na agenda de hoje. Aqui na página 156 começa a nossa atividade de hoje, ok? Eu preparei um vídeo com esta parte da leitura do livro, com algumas imagens, pra vocês acompanharem do livro. E através desse vídeo que vocês vão ver agora é sobre a raiva e a doença de chaves. Beijão aí. Se a raiva também é uma doença causada por vírus, geralmente ela é transmitida ao ser humano pela mordida e lambida de mamíferos contaminados, cães, gatos, morcegos e até mesmo macacos. Se uma pessoa for mordida por algum desses animais, ou se a saliva deles entrar em contato com algum ferimento, deve-se procurar um médico imediatamente para tomar o soro antirrábico. O soro antirrábico só é eficiente se a pessoa receber antes de ficar doente, isto é, antes de apresentar os primeiros sintomas da doença. Esses sintomas são falta de apetite, insônia, dor de cabeça e mudança de comportamento. Para evitar a raiva, é necessário vacinar os animais domésticos todos os anos. A doença de chaves é causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador de sangue chamado barbeiro. Se o barbeiro estiver contaminado e picar alguém, o parasita vai para o sangue provocando a doença. A doença de chaves provoca mal-estar geral, dor de cabeça e perda de apetite. Causa também danos ao coração e aos órgãos encarregados da digestão. Se as pessoas forem tratadas, conseguem manter-se em boas condições de saúde, mas a doença não tem cura. O barbeiro é encontrado com maior frequência em casas de pau a pique, isto é, com paredes feitas de barro e galhos de árvores. Para combater o barbeiro e prevenir a doença de chaves, é necessário dedetizar as casas e mantê-las sempre limpas. Agora, vocês vão dar pause para realizar que a página 157 está bem facinho, certo? Dá pause que já já a gente retoma com a nossa correção, tá bom? Vamos lá para a correção da 157. Primeira, julho ganhou no seu aniversário o que ele mais queria. Um lindo cãozinho, um cachorro, né? Qual deverá ser a primeira providência do menino e por quê? Vamos lá. Vamos lá. Muito fácil, né? Ele deve pedir aos pais. Ele deve pedir aos pais. Pedir aos pais que levem o filhote, que levem o filhote ao veterinário. Para ser vacinado, para ser vacinado, A fim de evitar, de evitar a raiva, né? A raiva e outras e outras doentes. Não precisa necessariamente ser igual a da tia, certo? Tem que parecer, né? Pelo menos. Ele deve pedir aos pais que levem o filhote ao veterinário para ser vacinado, a fim de evitar a raiva, né? Que foi a doença que vocês aprenderam quase nesse instante. E outras doenças. A dor diz o seguinte. Que animais podem transmitir a raiva? Ah, fácil, né? Tá lá na leitura. Dois mamíferos, né? Quem são eles? Dois pontos. Cães. Cães. Gatos. Vivo. Morcegos. Morcegos. E macacos. Tenho certeza que acertaram isso. Mamíferos, cães, gatos, morcegos e macacos. A três. Veja as imagens abaixo e identifique quais são as doenças que poderão ser adquiridas se não houver cuidado. Nessa primeira imagem aqui, água parada, gente. E aí? Terceira. Primeira imagem. É a... Vou botar a primeira. Dengue, né? Água parada. Dengue. E a segunda imagem. O que vocês colocaram aí? Esquistossomose. Que palavrinha grande, né? A primeira, dengue. A segunda, esquistossomose. Vamos seguir agora com a leitura aqui da página 158, tá? Acompanha. Vacinas. É sobre vacinas. É importante ficar atento às campanhas de vacinação promovidas pelo governo, pois graças a elas muitas doenças já foram erradicadas. Quer erradicadas? Acabou, né? Não existe mais. Se existe, são pouquíssimas. Não são tão perigosas, né? Não são tão mais perigosas para a sociedade. Ou seja, eliminadas do ambiente. Um bom exemplo de sucesso dessas campanhas é o da vacinação contra a poliomielite. Também conhecida como paralisia infantil. Considerada erradicada desde 1994 no Brasil. Isso porque as crianças de todo o país têm tomado regularmente a vacina sábio. Todas as crianças devem ser vacinadas para que o organismo possa produzir defesas contra micro-organismo causadores de doença. Protegendo, assim, o corpo. Vamos ler aqui. Aí tem a imagem, né? O meninozinho tomando a gotinha. Tinha um que adorava quando era criança. Sempre gostei. E vamos dar uma lida aqui, que aqui também tem uma... Vai falar sobre algo muito importante, tá bom? Acompanhe. Tecnologia para... Atualmente, existem aplicativos, prestem atenção, para smartphones e tablets que armazenam uma carteirinha de vacinas digital. Olha que legal. E podem nos ajudar a lembrar o momento certo de tomar cada dose. Um desses aplicativos é disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Imunizações, S-B-I-M. Pelo aplicativo, é possível controlar as vacinas já tomadas e agendar no calendário as próximas doses. Após baixar o aplicativo, basta incluir seu nome, gênero e data de nascimento para abrir a caderneta. Clicando nos ícones do menu inferior, você também tem acesso às recomendações de vacinas por faixa etária e perfil do paciente. Além disso, clicando no ícone de informações associada a cada vacina, é possível obter informações como... O que previne, indicação, contraindicação, onde pode ser encontrada e etc. E agora, ainda sobre vacinas, vocês vão assistir agora um vídeo que a tia preparou. Vejam aí. Qual a importância da vacinação infantil? Crianças estão mais suscetíveis às doenças, porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. As vacinas são muito seguras, mas em raras ocasiões podem causar efeitos adversos, como febre, vermelhidão e dor local. Mas não se preocupe, os benefícios à imunização são muito maiores do que os riscos dessas reações. É graças à vacinação que conseguimos erradicar doenças graves, como a varíola e a paleomielite, no Brasil. A vacinação é gratuita. Leve as crianças de 1 a menores de 5 anos a uma unidade de saúde. E não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Agora, vocês vão dar pausa para realizar essa atividade aqui, bem simples, a página 159, tá? Bem simples mesmo. Aqui na terceira questão, vocês vão precisar da caderneta de vacinação de vocês. Essa daqui é a do Isaac, ó. Tá toda em dias, certo? Vocês vão precisar para a terceira questão. Então, providencia aí, pede a mamãe, tá? Ou alguém que esteja aí com você, para pegar a caderneta, para saber quais foram as vacinas que vocês tomaram. Já já a gente volta com a correção. A primeira diz o seguinte. O cartaz ao lado foi criado para uma campanha de vacinação. Cria uma frase chamando as crianças para tomar a vacina. Aí tem aí o Zé e Gotim, alguns personagens. Multivacinação, 11 a 22 de setembro. É pessoal, né? Vocês usem, abusem a criatividade. Apenas uma frase, não precisa ser muito grande, certo? A segunda diz o seguinte. Por que as vacinas são importantes? Por que, gente? O que vocês colocaram? Na 2. Vamos lá. Por que protegem contra certas doenças, certo? Mais ou menos isso. Não precisa ser idêntico da tia, tá? Terceira, peça a seus pais, né? Eu tinha explicado já para vocês. Ou responsável, sua carteirinha de vacinação. Caderneta, que é a mesma coisa. Verifique e anote no quadro. Abaixa as vacinas que você já tomou. Aí tem aqui o nome da vacina, doença que previne, tá? É com vocês, tá? Coloquem todas as vacinas aí. E lá embaixo tem escrito assim. Você deixou de tomar alguma vacina? Em caso afirmativo, pergunte a seus pais ou responsáveis por que isso aconteceu. Mas não pode deixar de tomar nem uma vacina. É muito importante para a nossa saúde. E aí, para concluir, vem aqui como prevenir acidentes. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já sofreram algum acidente? E aí? Acidente grave ou não grave? A tia Mônica, quando era criança, sofreu um acidente que até hoje eu tenho um trauma de escorregador. Eu estava brincando. Acho que eu tinha na faixa de 10 anos. Eu estava brincando com uma colega minha, né? E ela vinha por trás, né? Eu subi primeiro e ela por trás. E aí ela me empurrou, gente. E eu caí por cima do braço. E o meu braço quebrou. Eu tive que colocar gesso no braço todo. Passei bem um mês com gesso no braço. E coçava, coçava. Uma coisa que poderia ter sido evitada se eu não tivesse sido empurrada, né? Então, tem que ter muito cuidado. Não pode empurrar os coleguinhas. Então, vamos ver aqui a leitura, certo? Como prevenir acidentes. Vamos lá. Os acidentes podem ocorrer em qualquer lugar. Muitos deles acontecem por falta de atenção. Podemos prevenir muitos acidentes tomando cuidados como Não colocar os dedos ou objetos de metal em tomadas ou fio elétricos. E não empinar pipas perto de fiação para evitar choques elétricos. Não deixar objetos espalhados pelo chão para evitar que alguém escorreia. Não acender fósforo perto de alco, gasolina e outros produtos inflamáveis. E não abrir, não brincar com fogo para evitar queimaduras e incêndios. Inflamáveis, o que é, gente? Tem aí do lado, ó. Que podem pegar fogo facilmente. Ter cuidado ao manusear, pegar, né? Objetos cortantes como faca para evitar ferimentos. Ter cautela com janelas de parapeito baixo e com escada para evitar quedas. Não mexer em remédios e produtos de limpeza para evitar envenenamentos. Brincar em locais seguros, longe do trânsito, de veículos e atravessar as ruas somente com o semáforo aberto para pedestres. E ainda falando sobre como prevenir acidentes, eu tenho aqui algumas perguntinhas para encerrar, certo? Olha só. Fazer recortes com tesoura. E aí, vocês podem fazer recortes com tesoura. Sim, né? Utilizar tesoura sem pontas. E caso você precise utilizar tesoura com ponta, tem que ter bastante cuidado ao manusear, né? Tem que ter muito cuidado, que é para não se ferir. Mais uma perguntinha aqui. São só três apenas. Atravessar ruas, né? Como foi falado até no texto que a gente acabou de ler. Observar os sinais de trânsito e atravessar na faixa de segurança. Tem que ter muito cuidado, gente. Pelo amor de Deus, certo? Próximo. Andar de skate e patins. E aí, gente? Quais são os cuidados que a gente deve ter ao andar de skate e patins? É utilizar os acessórios de segurança, né? Como capacete, joelheiras, cotoveleiras e luvas, né? E andar em lugares apropriados, bem afastados do trânsito. Pelo amor de Deus, ok? Nossa aula encerra-se por aqui. Não esqueçam de fazer a APC, tá? Um grande beijo da tia Mônica. E um grande beijo da tia Dani. Até a nossa próxima aula.